Estes relógios foram recuperados pela polícia militar nesta terça-feira. Os objetos são oriundos de furto a uma loja localizada no centro de Pato Branco. A polícia, assim que informada do crime, iniciou as diligências a fim de identificar o envolvido. Já na área central da cidade, um homem já conhecido pela polícia, que estava preso até poucos dias, foi abordado de posse dos relógios. De posse das características desse rapaz, as equipes do batalhão fizeram buscas, onde a nossa equipe da ROCAM conseguiu localizar ainda no centro da cidade esse indivíduo, onde ele já era conhecido, já das equipes por outros crimes. Com ele foram encontrados os objetos que foram furtados no local, eram sete relógios. Adiante dos fatos, ele foi conduzido ao terceiro batalhão para as providências cabíveis.